Fim de semana, chama as amigas, lança a voz e luta bala Ela tá pro crime, ela tá pro crime Ela tá pro crime Então joga a buceta na porta da Glock Pode, pois cria, que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do tome E o homem do amigo e vai causando em boca Então joga a buceta na porta da Glock Pode, pois cria, que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do tome E o homem do amigo e vai causando em boca Fim de semana, chama as amigas, lança a voz e luta bala Ela tá pro crime Ela tá pro crime Ela tá pro crime Então joga a buceta na porta da Glock Pode, pois cria, que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do tome E o homem do amigo e vai causando em boca Vou jogar a buceta na porta da Glock Pode, pois cria, que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do tome E o homem do amigo e vai causando em boca Tchau, tchau! 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 Obrigado.